Todo mundo está sem entender nada Alguns dizem que isso é um golpe militar A polícia não sabe mais o que fazer E eu só tenho a dizer que deve ser culpa do Bolsonaro Alguns dizem que Lula que prorrogou E que tá fazendo esse vírus circular na cidade A população está em prantos E eu também Mas eu finjo que estou bem porque eu tenho que fazer meu trabalho Eles querem apenas esconder de vocês Mas esse vírus é facilmente controlado com o uso da cloroquina Azitromicina e dipirona sódica Já foi iniciado os testes com a cloroquina E os resultados são promissores Olha só o Beto Olha só o Beto, o que está acontecendo com ele Ele é uma vítima dessa pandemia Mas olha como ele está bem Batam palmas para o Beto Ai, eu sabia que eu não devia ter usado aquela cachaça danita Eu tomei dois Achando que era fraco Ai, olha pra isso DPT DPT não, pode dizer que eu sou comunista Eu DP da tal, tal Bom, é isso que dá O álcool em gel era pra passar na mão Eu fui inventar de bebê Meu Deus, de quem é essa arma? Ai, eu larguei a torneira aberta O que é isso, minha gente? Gente? Eu sabia o que eu devia ter ido pra igreja O que é isso? Fala, minha pressão está baixando Ai, misericórdia, o que é isso? Bota uma parede de sal na língua O que é isso? Meu Deus, meu pai, o que é isso? Acho que eu tô diferente Foi a Anitta Eu já sei o que eu vou fazer Vou pôr o fim nisso Eu erro no lugar, gente É pra eu ir Uai! Gente! Ainda bem que ainda são minhas mãos Eu uso tanto hidratante da Nivea pra terminar desse jeito, não Rapaz, que sonho, que pesadelo, que vida, viu? Mas só pra ter certeza, deixa eu ver como é que tá a minha cara Ai, gente, que noite, viu? Que farra, que festa Ai, agora é hora da verdade Gente, a pia tava aberta mesmo Misericórdia, meu pesadelo, sou na realidade A conta de água Rapaz Tu tá um pitel, viu? Menina, que rosto, que pele Que idade E tô sem make Chupa, boca rosa, chupa Enfim, né? Rapaz, tô sentindo que hoje vai ser um dia bom Um dia maravilhoso Já tá me ligando cedo, meu Deus Cedo que eu não sei nem que horas são, né? Deixa ele olhar Deve ser... Os viados me chamando pra jogar Deixa eu ver Ah Alô Jill, você tá bem? Eu não, porque eu estaria Quem é, homem? Você tem que sair daí agora Sair daqui pra quê, rapaz? Não dá tempo de explicar Você só tem que sair daí agora Rapaz, eu tô na minha casa Porque... Ai Ai O que é isso, meu padre Cícero? O que é isso? O homem que... Minha sorte é que eu tô despartilho, filho da... Agora tu vai ver Vagado Tome na cabeça Ai Minha sorte Vai, porra Rapaz, eu não fiz nada Eu não peguei tão macho, não, porra Se o bicho estoura a parede Imagina essa porta, velho, amujar Vai correr por aqui Rapaz, que porra é essa, velho? Eu tô em casa, em paz O homem vai rir O ele tá jogando pedra, filho da puta Tá pensando o que é que eu aguento As pedradas dessa, porra Essa porra aqui vai segurar ele, será? Agora eu vou ver aqui onde é que eu saio Olha aqui, ó A janela tá aberta É agora que eu vou Eu não tenho nada Oi, porra Rapaz, a pessoa tá quieta em casa, velho Que é o homem pendurado? Pra quê? Pra quê? Eu que tô sofrendo aqui Parece um dos meus ex que aparecem do nada pra mim Porra, velho Porra, velho O que é isso? Oxe, o que é isso? É uma rola? Ele não quer me pegar com o... Me solta, tá com a rola, rola com o meu pé Oxe, que largou uma faca aqui Ah, tanto faz Porra Então, mas tá sem rola agora? Porra Gente Gente Ali Saída É ali que eu vou E eu vou na maior velocidade que eu puder Pra fugir desse homem Porque eu... Porra, meu irmão Eu disse que eu ia na velocidade Não precisava de propulsão, não Agora, bora Agora, bora Agora eu sei que eu vou Eu vou embora desse vagabundo Véio, se eu te xinguei na internet Não foi porque alguém não, velho Eu arraio Eu sempre pergunto, porra Se a pessoa é casada Eu nunca pego ninguém sem perguntar Se a pessoa é mentira Não é culpa minha, velho Eu sempre pergunto Se é solteiro, porra Ah, porra Essa porra dessa perna Sai atrás de mim Estou infeliz do inferno Eu sou só uma doce Na feira de Lulep, porra Ah 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 Gente Ah E o pior de tudo é que hoje Não é nem segunda-feira Rapaz Objetivo, sai da cidade, não Vou ficar aqui dentro, porra Ô, Gil Achei você bem caro Ah Homem, tu me ligou Não explicou, velho Porra, tinha um cara lá Eu mandei você sair de casa Você não me escuta Pensei que era pegadinha E ela tem um cara de que faça pegadinha Olha O negócio é o seguinte Vamos embora daqui Porque a coisa só tá piorando Então eu não quero nem saber Vamos, bora Vamos Rapaz, e pra onde, velho? Eu não tenho casa mais Não tenho nem nada Porra, essa tudo sendo acabada Essa porra Depois é que o mundo ia acabar em... Em sexo Minha sorte foi que eu bebi ontem Eu não tô nem sentindo meu baço Se eu tivesse sentindo o baço Era uma dor Porque eu não aguentava nem andar Eu não aguentava nem andar Tá escutando? Ei Aqui, aqui, ajuda Ei É cavaleiro Cavaleiro do apocalipse Essa festa Largou a mulher aqui Toda arrombada Por isso quando eu quero atenção Lasco logo, porra Bom O que? Mas Ah Ei Vamos Vamos por aqui Vendiu Me segue, me segue É fácil falar Me segue, me segue Porque não foi você que lutou Com um homem Que nem era um Era um em cima do outro De tão grande O que é isso? É cracudo, velho? Nossa O que é isso? Menino, o que tá acontecendo aqui? Ai, eu não sei, eu não sei Vai, corre, corre Fecha a porta Deus Você jogou uma placa no bicho, velho Pega com o peso Pega com o peso Você jogou uma placa pra parar um bicho Edmilson, porra Perdeu o braço, Edmilson Eita Eita, Edmilson Tu jogou uma placa no bicho, Edmilson Eu joguei Você queria matar o... Só tinha aquilo pra jogar Você queria matar o bicho com a placa? Foi, velho Fala a verdade, porra Você ia matar o bicho com a placa? Lá? Lá que te presta empada Pra mim é que tu jogou a placa? Abate pra uma merda, velho Você também, viu? Tu vai ver Vou dizer a todo mundo Que você queria matar o bicho com a placa, seu filho da puta Onde é que eu vou agora? Mas, rapaz O mundo é destruição Aqui, ó É isso que eu preciso E não a porra de uma placa pra tá atacando o bicho E eu que achava que ontem A vida tava difícil Porque eu não tinha carne em casa Ai, eu não sei mais o que fazer Vamos! Ai, meu Deus Só não peça de mim, mulher Ai Moço, calma Eu também tô vivo ainda Calma, né, homem? Ai Não vou te matar, não Tu tá indo pra onde, filho da puta? Que isso? Tá fazendo o que aí, rapaz? Eu vou me esconder aqui dentro Você quer se esconder comigo? Tu com essa cara de pedófilo? Então fica aí, sua puta Vai, fica aí sozinho, seu galpão O que a mulher não faz pra ganhar seu galpão, né? Que vida difícil Ai Oxe Menina Pingou em mim Acho que eu pego até 10D Deixa eu ir aqui É, parece que a barra tá limpa Que aqui tá tranquila Não tem ninguém por aqui Então é isso Eu vou subir o elevador E ver no que dá Eita, o que é isso? Oxe Mas, rapaz Eu vou dar um tiro nele E dar um 10, peraí Um tiro Agora eu deixo Agora eu deixo Rapaz 4, 5, 6 Peraí, isso eu conheço É o dono do supermercado Que não me vendeu Por 5 centavos, porra Imagina se eu entrar aqui e ter outro Só isso Sobe um pedaço Já pra eu entrar as primeiras Não sei porquê Oxe Oxe, eu não tava sem perna, porra Sai daqui, infeliz Vou lá, porra Menina aqui O que é isso? Aqui, ó Ajuda aqui, ó Uma mulher Uma mulher Pegou Tá Vou dar a volta Dá a volta aqui Gente, eu não aguento mais Se aparecer mais um Um filho da puta Eu sabia que tava muito fácil, velho Que porra Não Não Ô moço Com licença, viu? Não, velho Olha, porra Tá atrás de mim de novo, velho E o pior, velho É que o bicho anda devagar, ó Anda devagar, velho Como é que esse bicho me alcança, velho? Não sabe onde é que eu tô Parece o meu ex Agora vai ver Vai ver Você vai pra isso, vagabundo Pois agora tu vai Solta meu pescoço, porra Solta meu pescoço, velho Ainda tô caindo, velho Tô caindo, velho Ai, gente E a minha rinite tá atacando com essa poeira toda Eu não tô aguentando Ai, meu Deus do céu Esse homem não morre, não, velho Esse homem é do Superbond, né? Deixa a montanha que eu tenho de ficar aqui Eu juro pra vocês Que se eu tomar mais um tapa Eu caio Ai Aff, velho O bicho pega fogo no morro É o avatar, é É o avatar, ó E essa boca? Menina, essa boca Como é que ele mastiga se cair da boca? Ô, moça Ai, deixa aqui Essa arma aqui, essa porra aqui Ô, moça, você tá bem, moça? Vem, moça, eu te ajudo Eu bem Vamos comigo Quem é você, hein, viadão? Meu nome é Carlinhos, bora Vamos Tá Vamos, moça, eu te ajudo Olha, eu vou deixar Isso, bora Eu vou deixar porque tu é viado Se tu fosse homem, eu não queria ajudar não Porque eu não sou carregada por mais